Deus te ama, amor, destaque e te ajude a força. Nós te louvamos e te agradecemos por esta comunhão, vai nos caras de hoje neste lugar. Faça a tua graça, que é a tua ameaça, que é a tua ameaça, que é a tua ameaça. Que é a tua comunhão, que é a tua ameaça, nós temos e nos dedicamos que a nossa vida está na tua direção. Ó o Pai amado, é o nome de Jesus, cada dia que queira estar prefeito, venha o sábado abençoado, que é o Senhor, que é a tua ameaça. A tua beleza.